E-mail Marketing Uma das primeiras estratégias de marketing adotadas com o advento da internet comercial, que no Brasil foi um processo que iniciou em 1995, foi justamente o e-mail marketing. Um dos motivos, sem dúvida, é que, pelo menos nos primeiros dias da internet, e-mail marketing era quase que apenas uma transposição para outro meio das mesmas estratégias e formatos que o marketing já vinha adotando há décadas, por exemplo, com malas diretas. Ao longo dos anos, o e-mail marketing adquiriu uma enorme sofisticação e vários aspectos contribuíram para a mesma. Como enviar e-mails não solicitados, os populares spams, era possível com mínimo custo e larga escala, obviamente isso levou a um alinhamento do mercado. Enquanto a indústria do e-mail marketing rapidamente evoluiu e cresceu e tornou-se possível adquirir milhões de e-mails por um pequeno investimento, os provedores de serviços de e-mail sofisticaram muito sua atuação, bloqueando de forma cada vez mais agressiva e sofisticada aqueles e-mails que perturbavam os usuários. O e-mail marketing, porém, continua sendo uma ferramenta de grande importância. Entretanto, seu uso de forma efetiva exige um domínio de diversas questões, tanto técnicas quanto estratégicas. No aspecto técnico, lidaremos na disciplina fundamentalmente com questões vinculadas à entrega e leitura do e-mail. O que são spams traps? Como e-mails são bloqueados? O que define que o e-mail vai para uma caixa de entrada? Como cada provedor, Microsoft, Yahoo ou Gmail, identifica um e-mail como spam? Que tipos de bloqueios existem e como atuar em cada caso? Fundamentalmente, estaremos tratando de taxas de abertura e entrega dos e-mails. No aspecto estratégico, trabalharemos questões relativas à estratégia de e-mail marketing. Tipos de conteúdos, formatos de obtenção de mailing, de autorização de envio, estratégias específicas que tornam o e-mail mais ou menos lido. Aqui, queremos alinhar a estratégia de e-mail marketing com toda a estratégia de marketing da empresa.